Recebo insalubridade no meu olerite. Eu tenho direito à aposentadoria especial? Veja pessoal, a resposta para essa pergunta é que nem sempre. Por quê? Porque receber a insalubridade no olerite não quer dizer necessariamente que você comprova com o seu PPP, perfil profissiográfico previdenciário, que você faz jus à aposentadoria especial.